Vamos agora para a atividade do livro, todo mundo pegou o livrinho, abriu na página 206 Vamos para o numeral 7, olha só crianças, tem uma musiquinha da Nuna Baratinha Vamos ensinar para o papai e a mamãe a cantar, vamos? Vamos lá para o tia Tati Acho que todo mundo já conhece também, né? A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem é uma só Ah, 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 oh, oh, ela tem é uma só Ah, 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 oh, oh, ela tem é uma só Cantaram? Depois eu quero ver todo mundo ensinando as musiquinhas para os papais e as mamães, tá bom? Só quero ver, hein? Vamos voltar lá para o livro Número 7, vai pontilhar e vai continuar fazendo o numeral na frente, tudo bem? Depois, conte as bolinhas e escreva o numeral correspondente Tem várias bolinhas aí, o que vocês vão fazer? Vão contar e vão botar o numerozinho na frente Página 207, vamos virar o livro Conte e ligue ao número correspondente Ou seja, quantas bolas tem aí? Vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Vamos procurar o número 7 e vamos ligar, tudo bem? Virou a folhinha, vamos para a página 208 E é o número 8 Olha só, tem outra musiquinha, hein? 1, 2, feijão com arroz 3, 4, feijão no prato 5, 6, feijão chinês 7, 8, comer biscoito Vamos para o número 8 É a mesma coisa Passar em cima do pontinho e continuar na frente Embaixo, complete o desenho até formar 8 balões A menina está segurando Que número é esse? Hein? 1, 2 balões Então, vamos completar até chegar a 8 balões Certo? Depois vocês podem pintar a menininha, tá? Não tem problema não Vamos virar o livro Para a página 209 Na página 209 tem vários desenhos, várias figuras E cada conjunto de figuras tem uma certa quantidade Vocês vão fazer o quê? Vão contar quantos carros tem e colocar um numeral Vão contar quantos laços tem e colocar um numeral O navio, o anel, o boné E onde tem o conjunto de pincel e lápis Também vai contar e vai colocar um numeral Tranquilo? Mas não acabou não, hein? Vambora! Página 210 Virou a folha Vamos para o número Que número é esse? Não estou ouvindo Vocês não estão me ajudando Que número é esse? Não estou ouvindo mais alto Número 9 Vamos, então, agora para o número 9 No número 9 Vamos fazer em cima do pontinho E escrever na frente Depois, completar até formar nove flores Nove flores Vamos fazer até chegar nove flores Depois, vamos completar até chegar nove maçãs Tranquilo? Mas não acabou Vamos para a página 211 Na página 211 Vocês vão fazer o quê? Numere de um a nove as janelas do trem Depois, pinte a figura Então, vocês vão colocar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Em cada janelinha do trem Certo? Depois, vocês podem pintar o trem Na cor que vocês quiserem Deixar ele bem bonito E o livro vai ficar mais lindo ainda, né? E depois, vamos lá Quantos elementos há em cada conjunto? Ligue cada um ao número correspondente Vamos lá Onde tem um lápis Vocês vão ligar no número Um Onde tem quatro lápis Vai ligar no número Não estou ouvindo Qual o número? Número quatro Ok E assim por diante, tá? Vamos fazer todas as atividades do livro Da página 206 Não é isso? Até 211 Mas não acabou aí Vamos também fazer folhinha Tá bom? Porque vocês estão muito espertos Já estão muito tempo em casa E está na hora, ó De fazer muita atividade Tá? Então vamos para a folhinha Podemos Vou dar um tempinho para vocês tomarem uma água Tá? Que eu vou voltar Para a gente poder fazer a atividade da folhinha Na atividade da folhinha O que vocês vão escrever? Vão escrever Nas casinhas Os seus vizinhos Qual o número que vem antes do 4? Qual o número que vem depois do 4? Qual o número que vem antes do 2? Qual o número que vem depois do 2? Qual o número que vem antes do 8? Qual o número que vem depois do 8? Qual o número que vem antes do 7? Qual o número que vem depois do 7? Qual o número que vem antes do 1? Qual o número que vem depois do 1? Tranquilo? É só escrever o vizinho. Vamos para a próxima. Qual o número que vem antes do 5? Antes do 8? Antes do 1? Antes do 3? Depois do 6? Depois do 9? E depois do 0? Certo? E a próxima atividade é última. É fácil? Fácil. Vocês só vão passar em cima do pontinho. Todos os numerais. Espero que todos façam a atividade. Que eu vou estar corrigindo. Um beijo. Fiquem com Deus.